Olá, eu sou Aliamar Fernandes, Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, sou graduada em Psicologia e atuo há 43 anos no mundo corporativo. Desses 43, 38 anos em desenvolvimento humano. Estou neste vídeo para explicar para você o que é coaching. Assim como uma semente na terra, o coaching é um processo onde utilizamos metodologias e técnicas para uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma empresa performar melhor. A Sociedade Brasileira de Coaching atua com uma metodologia testada, as técnicas são testadas, comprovadas pelo Behavioral Coaching Instituto. Então, aqui no coaching não há mágica, muito pelo contrário. Existe esforço de ambas as partes. Do coach profissional, que necessita estudar muito e se desenvolver muito para extrair o melhor do seu cliente com o ti. E da parte do coach, existe muito empenho e dedicação para que ele saia da zona de conforto e entre em ação diferente do que ele vinha tendo. Então, o coaching, pessoal, não é mágica. O coaching, ele é muito esforço, é muito empenho, é muita dedicação de ambas as partes. Se você quer ter mais explicações ou tirar mais dúvidas, nós estamos à disposição de você nas redes sociais e aqui na Sociedade Brasileira de Coaching. Até o próximo vídeo. Até logo.